A Amazon lançou seus dois primeiros protótipos de satélite na última sexta-feira. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O objetivo é fornecer internet a partir do espaço. A Amazon lançou seus dois primeiros satélites. A missão de teste é fundamental para o desenvolvimento de sua futura constelação, chamada Projeto Kuiper, que busca fornecer internet a partir do espaço e competir com a SpaceX. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A Amazon, gigante de vendas online, fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, planeja lançar em órbita uma constelação de 3.200 satélites nos próximos seis anos. Os dois protótipos lançados serão retirados de órbita e vão se desintegrar na atmosfera terrestre ao final da missão. O foguete ULA deve implantar os satélites em até 500 quilômetros de altitude. Em seguida, serão realizados testes de contato com a Terra e a revisão dos instrumentos. Os primeiros satélites operacionais do projeto Kuiper serão lançados no início de 2024, segundo a Amazon, que espera realizar os primeiros testes com clientes no final do próximo ano.